Fala aí galera Mais um vídeo do canal do Rinka Gamer E hoje estou de volta com mais um episódio de Uncharted 2 Continuando aqui de onde paramos Eu acho que eu vou largar essa arma Ou não Acho que é bom andar com ela né Porque vai aparecer uns bichos muito loucos aqui Mas já estou Bem municiado aqui Bazuca Tentador Bem tentador Tô com medo sinistro mano Vai aparecer Isso aqui vai aparecer Olha lá Tá vendo Que é melhor pegar a bazuca Mas eu vou com isso aqui mesmo Provavelmente vai ter mais munição Não é um bom sinal com certeza Aqui lá Ainda tem mais um deles Pra cá não é pra ir né Pra cá não é pra ir né Se o coxinho aparecer aqui eu acredito que seria pra cá Opa Beleza Não tem nenhum lugar pra me segurar Não tem nenhum lugar pra me segurar Não tem nenhum lugar pra me segurar Tá bom Ah tá Não sei né As vezes ele resolve pular e morrer Mas eu fico meio receoso Eita Deixa o cara vendo pesadão mano Deixa o cara vendo pesadão mano Tá Vou pegar a arma dele Duvido que não Quem me jogou granada hein Quem Opa Vem O que é isso? Os caras vêm um monte de uma vez. Ou vou, eu não sei. Ah, isso aqui é uma armadilha cara, vou pegar a bazuca e dar tiro nos caras e morrer. Ali nada. Ah, isso aqui é uma armadilha cara. Ah, isso aqui é uma armadilha cara. Acabou? Não acabou? Eita, porra! Deve ser pra pegar uma metralhadora pra não morrer. Ah! 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 Ah, tá bom. Opa! XI Pega essa. Tem que botar tudo pra poder subir. Jó com medo daqueles bichos aparecer aqui e são chatos pra caramba. O jogo tá me dando dica Eu já tô aqui já Ué É, jura? É, só enfrentei um Quando você planejava me contar? Se abaixa e fica longe deles Isso porque eu ainda nem cheguei em Shangri lá Shambala, sei lá como que eles chamam Cada nome tem nome diferente Sem julgar Eles precisam de reforços, enviem reforços Silêncio, silêncio Meu Deus, estão todos mortos Aquelas putas destroçaram eles Elas foram por ali O que são aquelas coisas? É, para mim não existe nem como que não luta Na mesma altura E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?